O celular! No vídeo de hoje nós vamos fazer um desafio na piscina, gente. E eu vou explicar agora o vídeo pra vocês. Vai funcionar assim, todo mundo vai participar do desafio. E quem cair na piscina vai perder. A gente vai tentar ficar em cima da boia. E quem cair perde, quem ficar em cima da boia sem se molhar ganha um prêmio no final do vídeo. Eita, eita, eita! Mas, Estevam, já pode contar que prêmio é esse? Não, ainda não, gente. Não posso contar o prêmio, mas vocês vão ver no final do vídeo. Mas vai ser assim, calma. Vai ser quem mais uma pessoa ganhar? Dois vão ganhar prêmio? Não, aí vão competir pra ver qual que é a melhor. Ah, agora eu entendi! Só vai ter um ganhador. Mas só um? Só um ganhador. Então três vão cair na água? Três vão cair na água. Tudo é sujo, aparecendo o pântano do Shrek. Credo! Então vamos lá, gente. E a produção já está aqui organizando as boias. Gente, aconteceu uma falha técnica. Que do nada aconteceu um furo bem aqui na boia. Bem na hora do vídeo, mas não tem problema. Porque já estamos deixando aqui tudo ok para o nosso desafio de hoje. Gente, eu queria contar pra vocês qual que é o prêmio. Mas já já eu conto pra vocês qual que aconteceu o prêmio. Então já tem essa boia aqui que já está cheia. Já terminou de colocar aqui no furo a fita. E tem aquela outra boia que a gente também vai encher de novo. Então lá em cima. Que é pra gente poder treinar, ficar por cima da água. Eu vou mostrar pra vocês agora o nosso treinamento. Ela já se molhou toda no treinamento. Erros. Gente, eu vou explicar pra vocês agora como que vai ser o nosso treinamento pra esse desafio. Eu coloquei essa boia bem aqui na jacuzzi. E a gente vai tentar ficar flutuando aqui em cima da boia, gente. Porque essa é a graça da brincadeira. Quem cair perdeu, quem ficar em cima da boia ganha. Então vamos ver se a galera vai conseguir ficar aqui em cima da boia. Gente, eu tô vendo que alguém vai cair aqui. Imagina lá na piscina de lodo. Tá precisando do pântano do Shrek. Quem cair vai se dar mal. Então vamos pro treinamento. Primeiro a participar é o Gabriel no treinamento. Vamos ver se você vai conseguir, Gabriel. Um, dois, três e... Ah, eu falei! Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus, vai perder. Vai cair na piscina de pântano. Meu Deus do céu. Gabriel, eu acho que você vai cair na piscina de pântano. Gente, meu Deus do céu. Você viu o que já aconteceu? Quem vai cair também vai ser Lorena. Mano. Vamos ver o treinamento da Mano. Quero ver, Mano. Você disse que vai lacrar? Sim. A Mano foi a melhor. Aham. Sim. Mano, você conseguiu. Meu Deus. Gente, agora o treinamento... Ai, meu Deus. Me cair. Gente, ela vai cair na piscina de pântano. Gente, agora eu vou participar desse treinamento. Deixa eu ver a carinha da Mano. Eu não estou suportando mais. Ah, nadinha. Gente, o Estevão no treinamento. Eu acho que ele vai ser o primeiro a cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair, sim. Vai. Vamos ver. O jeito vai ser derrubar ele lá na piscina. Derruba. Derruba. Não vai nessa sabotagem. Claro que vale. Isso, Mano. Já treina. Já treina a derrubar ele. Vai, vai. Derruba. Ah, que sem graça. Avanço, sério? Então, acabou o treinamento. Todo mundo já tentou uma vez. Já caíram na água. Caíram de novo. E agora nós vamos para o desafio na piscina, gente. Olha só o tamanho dessa piscina. O que eles não sabem é que vai ser uma aposta de corrida. Então, vai ficar mais difícil. Vai sair de lá. E quem chegar aqui primeiro, ganha. Estevão já está levando a boia do desafio. O pato. Porque vai rolar um desafio. Vai para o pato. Qual o nome? Vou dar... Gente, 10 nomes, por favor. Vou dar o nome de... Ah. Patolino. Não. Uai, Patolino. Patola na quina. Quê? Patola na quina. Ah, não. Ah, esse ficou ruim. Não, ele está tão inactividade. Então, vai. Correndo, porque o desafio já está atrasado. Eu vou encher na boia. Vamos. Eu vou encher na boia dele. Calma, nem que esperar. Gabriel, você está enchendo sua bo... Que viagem é essa, velho. Olha o tamanho da boia. E aí, Daniel? Com essa aqui, com essa aqui eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Com essa mini boia. Manuzinha. Manu. Só porque eu sou pequenininha. É. É, Manuzinha. Porque eu deixei o tomão. Ixi, ela não gostou, gente. Olha aí, Estevão. Tazinha da mini boia. Vamos. Pega a mini boia. Pega ela. Coitado. Vamos. Que isso. Então, vamos. Vai. Essa é a galera do desafio, gente. Vai rolar esse desafio na piscina aqui agora. Se vai dar bom esse desafio, não sabemos. Então, fica aí para você acompanhar tudo o que vai acontecer nesse desafio aqui agora. Uhul. Eita. Estou muito animada para isso, gente. Eles estão ali tentando passar, gente, para poder entrar nessa piscina de lodo. Olha ali, gente. Meu Deus do céu. Se alguém já cai nessa piscina de lodo. Ai, meu Deus, gente. Se já cair, credo. Olha o jeito que está essa piscina. Muito cheia de lodo. Para o desafio, a primeira dupla vai ser eu contra a Lorena. A gente vai tirar no pedra, papel e tesoura para ver com quem vai ficar qual boia. Porque aquela boia é a melhor. Eu acho. Não sei se o unicórnio também vai ajudar quem vai estar no unicórnio, né? Mas a gente vai ter que sair daqui. Mostra a produção daqui da piscina. E vamos até lá. Lá na outra ponta da piscina. Isso mesmo. E esse vai ser o primeiro desafio. Eu contra a Lorena. Depois o Gabriel contra a Manu. E depois vão ser os quatro juntos na mesma boia. E se os quatro chegarem secos até a ponta da piscina, o prêmio vai dobrar, gente. E vai ser para a próxima. Eita. Arrasou. Vamos começar o primeiro desafio. Então vamos. Que vençam o melhor. Quem ganhar, escolhe qual boia que vai participar do desafio. Vamos lá. Um, dois, três e... Pega a tesoura. Pega a tesoura. Pega a tesoura. Pega a tesoura. Vem. Ai, as damas primeiro então. Vai. Eu vou de unicórnio. Ela quer a Patolina e o Estevam vai de unicórnio. Então vai. Vamos embora. Lorena. Lorena, sobe na Patolina. Vai. Cuidado. Cuidado. Não pode. Ai, meu Deus. Calma. Não pode. Olha, a Lorena já está sabotando, gente. Ela quer tanto prêmio que ela já está indo na frente. Cuidado para não cair. Agora o Estevam. Vai, Estevam. Você. Vai, calma aí. Cuidado, senão você já perde no início. Concentração. Isso. Vem aí. Tem que ficar um do lado do outro. Eu consigo. Estou doendo. Você tem para frente. Gente, eles estão tentando ainda se organizar. Virou uma bagunça ali. Calma aí. A equipe de produção aqui está ajudando aqui no suporte. Gente, socorro. Apoio de produção aqui, por favor. Ajuda ali, Lorena. Pronto. Isso. Não tem problema ficar com os pés na água. O importante é chegar lá sem se molhar inteiro. Tá. Então tá bom. Então vamos lá. Se preparem. Pera aí. A minha produção vai entrar na água de lodo do pântano do Shrek para poder gravar. Não tem, mãe cobra. Não tem. Ou será que tem? Não. Você vai dar tudo? Olha, galera. Vai, produção. Uhul. Na água. Preparado já? Então vai no três. Um. Dois. Três. Começou a competição. Vai. Não pode sabotar. Não pode. Não pode. Vai. Vai. Olha, pegando na borda ainda. Meu Deus do céu. Gente, a Lorena tá na frente. Ai, meu chinelo ficou. Ai. Eu tô escorregando. Eu tô escorregando. Calma. Calma, gente. Ai. Calma. Calma. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Ai, eu pisei no negócio. Ai. Ai. A Lorena ganhou. Gente, a Lorena ganhou. É isso. Ai, Estevam. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Ai. Meu Deus. Que que é isso? Que no... Caiu no pão. 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 Foi água na cara da produção, tadinho. Foi. Gente, isso foi muito injusto. É muito nojento isso. Tá muito nojento essa água. Loreninha. Magrinha. Gente, então agora a próxima dupla. Gabriel e Manu. Meu Deus. Gente, isso tá muito horrível. Muito horrível. Muito horrível. Que bom. Vocês estão me doendo. Gente, mas eu tô me sentindo todo cheio de lodo e de sujeira de água que tá há dois meses sem lavar. Dois meses só, não. Sem limpar. Bem mais. Tá bem mais, gente. Então vamos pra próxima dupla. Estevam agora está levando as boias para os próximos participantes do desafio. Então vamos lá. Quem serão os próximos participantes? Gabriel e Manu. Então vamos embora. E depois vai ter o desafio supremo final que vai ser com aquele Flamingo rosa. Mostra a produção. Vai ser os quatro juntos em cima daquele Flamingo. E vamos ver quem é que vai ganhar. Não pode usar o Flamingo agora? Não. Não vale. Então vamos embora. Manu e o Gabriel vão ter agora pedra, papel, tesoura para ver quem vai ficar com qual boia para participar. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Eu ganhei, mas eu vou deixar ela aí. Eu quero a de unicórnio. A Manu escolheu a de unicórnio e o Gabriel vai ficar com a de pato. E vamos ver quem vai ganhar. Olha só, a luta daquele ali para subir. A outra ali não está conseguindo. Vai, Manu. Vai. Vai o Patolina. Gente, esses dois aqui vai demorar um milhão de anos. Eu estou sentindo que os dois vão cair na piscina. Vamos lá. No três, começa a corrida. Vem, Manu. Eu vou colocar a sua junto com a do Gabriel. Ih, fiz uma água. Gente, só porque tem umas baratas, tem uns bichos. Olha, vai, Manu. Tem umas baratinhas ali, uns grilos. Vamos lá. Três, dois, um e valendo. Valendo. Vamos ver quem vai ganhar. Não vale ficar segurando ali. Não vale. É só na água. Estão na borda ainda. Meu Deus. Meu Deus. Manu. Não, de novo. Tadinha, Gabriel. Volta de novo. Recomeçou. Não, não dá para voltar. Gabriel, está chorando. Gente. Foi na boca dela. Eu vou de novo. Ela caiu. Você está bem. Me puxa. Calma. Gabriel, vem. Vai. De novo. Do início, tá, Manu? Vai ter uma regra. Gabriel, não vale segurar ali no cantinho. Tá bom, Manu? Para ficar justo para os dois. Tá bom. É nadando. Ai. Vamos lá. Agora ela está decidida a ganhar. Depois tem engolido um pouquinho de água de lodo. Mas vamos lá para o desafio. Vamos lá. Três, dois, um. Valendo. Ah! 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 O celular! Eu quero tocar no lodo! Ah! Ah! Manu! Não, não chega. Não chega. O celular foi para a água. Ah, Manu vai ganhar. Ah, Manu vai ganhar, Gabriel. Ah, Manu vai ganhar. Vai, Manu. Vai. Ganha. Ganha. Não pisa no lodo. Não pisa. O Gabriel ficou para trás. Vai, Manu. Ela sobe. Meu Deus. Eee! Ganhou. Gabriel perdeu. Vamos ver agora o Gabriel caindo. Vem, Gabrielzinho. Vem, Gabrielzinho. Desespero para sair da água. O desespero. Misericórdia. Ela aprontando já que ela está toda molhada. É misericórdia. Então vamos para o desafio final. Agora vamos para o desafio supremo. Os quatro aqui nessa boia. Entendeu? Vamos lá. Já está todo mundo em cima da boia? Já! Então a gente vai ter que trabalhar em equipe para a gente poder conseguir chegar lá. Tá? Então vamos lá. Um, dois, três e... Vamos lá. Cuidado, gente. Concentração. Concentração. Gente, eu acho que isso não vai dar muito bem. Vamos. Concentração. Bate as mãos na... Vai. Vai. Gente, eu estou batendo os pés. Bate as mãos. Gente, eu acho que isso não vai dar certo, hein? Vai, gente. Vai. Vai, gente. Tenha fé que vai dar certo. Tenha fé que vai dar certo. Vai. Vai. Calma. Calma. Ai, eu cuspi. Eu cuspi. Nada. Calma. Eu não caí. Vai, gente. Nada. Calma. Calma. Vai. Nada. Nada. O que é isso? Molhou a produção inteira O que é isso? Meu Deus, a banha virou A banha virou A banha virou O que é isso? Afogaram, engoliu lodo Credo, engoliu lodo Gente, o Estevão engoliu lodo A Lorena tá se afogando O que é isso, gente? Coitada da Manuzinha Alguém ajuda O desafio deu ruim Por fim, ninguém ganhou prêmio Nenhum por culpa do Gabriel e da Lorena Que sabotaram Porque não queriam se molhar E agora eu e a Manuz Estamos aproveitando essa piscina de lodo Vai mergulhar Um, dois, três Um, dois, três E... Ai, é muito bom É, eu já dei lodo 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 Viva o Lodo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E também ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação de vídeo Porque a gente caiu nesse logo Isso mesmo Então, por favor A gente merece muito o like, né? Então, um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Perdón E ativar o sininho Sírgal E ativar Dos Um, dois, dois, três E ativar o cérebro A gente nggak